Fala galera, Sucuri na área com mais um vídeo de Scam Continuando a série aqui jogando solo Mano, comecei aqui numa área, aqui num quadrante E encontrei uma base, mano Aí, é aquilo né cara, não sei se tem player nessa base É uma base com certeza ativa e bem reforçada, cara Eu ainda não tenho base, esse é o nosso segundo episódio aí da série, né Aquele velho lobo solitário Mas por enquanto, mano, eu vou dar uma averiguada, averiguada aqui e tal Mano, pelo visto aqui a base deve ser ativa, mano Base reforçada, né, com metal Bem difícil de raidar uma dessa também, mano Basezinha top, eu acho que não tem ninguém aí dentro não, mano Se tiver, vai ter treta, deixa eu dar uma olhada aqui Tá suave, mano Uma área bem aberta, eu acho que a porta dela fica aqui Tá aqui a porta dela Bem na beira da estrada, mano É, mano Bora sair fora daqui e dar uma luteada Eu preciso de material pra construir minha base, mano E eu vou criar essa área aqui do quadrante Que aqui tem o bunker, aqui tem o bootcamp E tem muito loot militar, mano É muito importante prego Prego é muito importante aí pra construir base, mano A gente tem que lutear muito ainda Principalmente se for fazer um muro daquele Reforçado com metal, mano É muito item No episódio anterior, eu guardei dois baús no mato Próximo do bunker, eu tenho o loot lá Então, cara, eu corri muito pra cá Eu tô, inclusive, opa Zumbizinho Deixa eu ir pra fora Eita, porra, entrou Isso aqui Ixi É, não me bate, não me bate Puja, cara Quase eu levo um espancamento Um espancamento de tapa aí do zumbi, mano Galera, é o seguinte Eu cheguei na área aqui Onde eu quero construir minha base Exatamente entre O bunker E o E aí O bootcamp É muito bom pra lutear Já que eu não tenho carro Então, mano Agora é construir a base Eu vou começar com uma casinha, né Que eu não tenho a skill Avançada de engenharia Então, não consigo fazer muro Avançado Mas, por enquanto, eu vou Com os troncos, eu consigo fazer a barraca, né Que posso já meter tranca E guardar meu loot, né Meter uma bandeira dentro da barraquinha e tal Vai ser nossa pequena base Já fiz a armação dela aqui, né Falta fazer o segundo Segundo assoalho aqui Que é usado bastante Tronco e talbito box Eu tenho o tolbox já E o cara tem que fazer Quatro Quatro assoalhos desse Pra caber uma casinha em cima Uma cabana Eu tô fazendo o segundo Preciso fazer mais dois depois, mano Escolhi essa área aqui Que é um pouquinho altinha aqui no mato É exposto aqui, mano Se play ver Minha base aqui Vai querer me raidar, mano Porque eu não Como eu não tenho veículo Eu não fiz em local longe Então, lutear sem carro Aqui é osso Carro aqui, mano A gente consegue só comprando com uns coins O coin você vai Trocando com alguns itens Que valem coins É o dinheiro do jogo E conforme vai jogando Vai ganhando os coins E, cara É mil e quinhentos coins Pra se comprar um carro Dois mil a picape Então, eu vou ter que farmar muito, mano Pra me conseguir um carro E o carro é muito importante aqui, mano Principalmente pra quem joga solo Até então eu tô solo Mas tem um parceiro meu Que vai entrar comigo no duo Que esse servidor é pra solo duo Aí vai ficar top Quase finalizado, galera Já, mano Já cortei muito o tronco, mano Tô quase devastando a mata aqui, ó Mas aí, olha Barraquinha quase pronta Assoalho já tá pronto Faltam alguns itens aí Pra construir a barraca, né A nossa cabana, mano Corta mais Arrasta mais E chega lá Vou começar a cortar várias árvores Logo pra ficar bastante tronco aí Depois tem o trabalho Só de arrastar e jogar na base Vamos lá A parada tem que ser rápida aqui Pra arrastar tudo de uma vez, mano E galera Quase finalizado Só faltando taubas aqui, né Tábuas É tábuas Vamos finalizar essa parada, galera Show É isso aí, mano Cabana finalizada, mano Falta a nossa porta aqui, olha Olha aí Já dá pra morar Já dá pra se esconder da chuva, né Agora vamos criar a porta, né Tem que ter uma porta Pra depois meter nas suas trancas de ouro Toe box Falta tábua Às vezes eu falo tauba Mas é tábua Vou arrastar elas tudo de uma vez Naquele velho macetinho Vamos finalizar essa porta Aí vai tá quase completão Volta mais Agora vai, mano Dá falta tábua Essa aqui pra finalizar Aí Grossinho Agora a gente pode construir aqui Nossos baús Guarda-lute Fazer uma mesinha depois Pra fazer aquele almoço Aquela janta Aquele churrasco Não vou meter tranca ainda Porque eu preciso fazer minha bandeira Se eu meter tranca aí E não fechar a bandeira Alguém pode ficar com a base Se ele criar uma bandeira aqui Então eu vou criar logo a bandeira Que ela é mais importante Ela vai demarcar a minha área Ah, vou querer a preta aqui Cadê ele? Tá aqui a preta Vamos deixar bem aqui Em homenagem ao seu madruga Bandeira de pirata Bastante itens, olha Ah, vai faltar a bandagem Tem que cortar mais bandagem Aqui Trapo na verdade, né Vamos cortar essa calça aqui Pra fazer uns trapos Os trapos que a gente precisa Pra terminar a bandeira Agora vai Foi Falta mais Metal Deixa eu ver aqui Metal, galera Tem que achar esses metal Pra completar Eu vou aqui no bootcamp Conseguir esses metal Pra gente finalizar O quanto antes aí Esperar que não apareça um play Faça uma bandeira aí E já era a nossa base Galera Depois de lutear Bastante aí o bootcamp Eu tô voltando aqui Com metal E mano O boneco tá Adoecendo Ó Ixi Mano Ele tá muito Já Ele tá muito Negativo de água E essas roupas Nele também Então Olha o dilute Que eu consegui aí Já Tá muito pesado Muito abafado Ele tá Ele não tá nem Com hipotermia Ele tá com hipertemia Hipertemia Uma coisinha Apareceu aí Só quer dizer que ele tá Muito quente Mano Muito abafado De novo Sei que eu tô Bronqueado Tem que tomar água Tem que me alimentar também Cara Eu já corri bastante Já corri bastante Luteando Porque sem carro É urso Então perde Muita Muito líquido Né A fome Vem rápido Só que eu tô no foco De terminar Essa base aqui Mano Depois que eu terminar Aí sim Vai ficar tudo suave Aí vai tá safe Pra gente Aí olha Bandeira criada Vamos fazer um baúzinho Aqui Beleza Baúzinho finalizado Dá pra guardar os itens Os loot Tá progredindo Galera Depois de ter feito Meus baú Fiz o meu shell Meu shell De a minha cama Na verdade Né E eu vou fazer Aquele churrasco Guardei todos os loot Munição Tudo que eu tinha De loot Comigo Nossa base Já tá com as trancas De ouro Né Aqui no servidor Você ganha um pack Um pack iniciante Que você ganha Tranca de ouro Isso é muito bom Pra quem começa a jogar Que já vai ter Tranca de ouro Pra poder trancar Sua base Já é uma segurança De guardar seu loot Eu tô aqui Com dois feixes De gravetos Pra fazer A fogueira E pra o que eu precisar Pro churrasco também Fazer uns espetos Olha minha mina aí Só protegendo Quem entrar Já sabe Vai explodir Então galera Vou fazer a fogueirinha Depois ali Bom galera Fez a fogueira Agora eu vou dar Uma conferida Aqui na comida Tá comendo O MRE Que é uma comida militar Pra aliviar Cara Porque eu tô muito Negativo Eu tô com muita fome Cara As carnes Que eu tenho aqui São Tão tudo crua Mano Então eu preciso Eita Cara Tá bronquiado Muito bom Eu vou meter na minha cama Mano Olha Sacanagem Já criei a fogueira Aí galera A parada Agora é acender Vou logo assar Esse churrasco Que eu preciso Me alimentar Cara Que eu tô com uma fome Mesmo Valendo Bora acender Esse fogo Botar essas carnes Pra assar Que elas estão cruas Não pode comer crua Senão eu dou de barriga E passa mais mal ainda 10 carnes Tem um bistecão ali Só bistecão Gordura Como eu comia O MRE Aí deu pra segurar Agora vai Chear na brasa Aí sim Agora tem comida Pra um mês inteiro Almoço Janta E café da manhã Bom galera Comi aquela gordurinha Mano A gordura é muito bom Pra aumentar a caloria Nele Que é o que ele mais esgota Então galera Essa é a jornada Do Skull Jogo solo Sobrevivência Em breve Vou estar continuando Com a série Com o meu parceiro E a gente vai estar Trazendo aí Umas tretinhas Caçando uns play Aqui no servidor Caçando aquelas duplas Então é isso galera Bom Ficando por aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Mano Deixa seu like Tamo junto E falou Notou E a gente vai ser Bedask00 Até a próxima Cheat T Tchau, tchau.